Se existe essa folha se essa porém existe, pode ocorrer dentro de certas circunstâncias, de surgir a sombra dela ali. É isso que eu estava falando no começo lá, que eu parei de explicar, agora eu vou surgir dessa maneira mais fácil. Aquilo que eu estava dizendo é que aquilo que existe tem que estar manifestado. O que existe está manifestado. O corpo espiritual desiste e está manifestado como o nosso corpo. Em determinado momento, eu afirmo que o papel está manifestado. Em determinadas condições, eu posso fazer aparecer a sombra dele lá. Agora, eu chamar a sombra de manifestação do papel não é correto, percebe? Percebe que não é correto eu falar que essa sombra do papel é a manifestação do papel. É aqui que ele está manifestado. Por ele estar manifestado aqui, é possível, dentro de determinadas circunstâncias, aparecer a sombra dele. Chega a noite, por exemplo, para apagar todas as luzes, deixar tudo aqui. E eu falava para todos vocês, lembra aquele papel que nós estávamos vendo esse dia? Ele continua manifestado aqui. Todo mundo vai acreditar, não é? Mas não tem mais sombra. Então, eu quero dizer o seguinte, aquilo que existe, ele está sempre existindo, mesmo que haja uma ilusão de sumiço. E mesmo que haja uma ilusão de aparecimento. Então, voltando aqui, o que eu estava falando, existe um corpo aqui, de todo mundo, que ele está sempre aqui. Existe o corpo de alguém, que alguém vai dizer que ele foi parente dele, que, por exemplo, costumava encontrar e errei sempre, ele não vê mais. Ele diz que esse ser morreu. Então, é a mesma coisa que falar que quando ela apagou a luz aqui, que esse papel sumiu. Agora a pessoa pega, acende a luz, aparece o papel. Acende a luz, aparece o papel. Surgiu a consciência iluminada, aparece em todos os seres. O negócio é tão simples, não é? Todos os seres, quando Jesus falou assim, ó, a vida eterna é essa, a parte que criais, né? No filho, né? Por isso aqui, ó. A obra de Deus é essa, que criais naquele que ele enviou. Aqui é uma conversa sobre o suprimento, né? A questão do suprimento é em tudo. Por exemplo, a pessoa está com o pai dela e a mãe dela dizendo que ele diz com a gente ali. E aí, de repente, alguém falou assim, ó, teu pai, tua mãe teve tal problema aí e foi para o além. Aí, alguém falou assim, Deus quis. Aí, Deus quis e na cabeça de alguém Deus quis, na cabeça do outro, Deus não quis. Na cabeça daquilo que ficou, ele nasceu. O que que significa isso aí? O ser sonhando. Esse é o ser sonhando. E não é admissível, só quero dizer o seguinte, não é admissível saber como que é a verdade disponível e a pessoa continuar sonhando. Tá? Porque isso aqui não é brincadeira. O ponto é esse, né? Tá? Isso aqui não é uma brincadeira que a gente está falando coisinhas agradáveis para amenizar o dia a dia de ninguém. Nós estamos falando de algo absoluto. Tá? Então, eu estou dizendo isso e Jesus disse também. Bem, a passagem que eu tinha pego era aqui, sobre o suprimento, né? O mundo pensa em suprimento em termos de dinheiro, imóveis ou bens materiais. Entretanto, suprimento não é algo de natureza transitória. Suprimento é eterno, suprimento é constante, suprimento é ilimitado. Suprimento é sinônimo de Deus, o infinito eu sou. Então, eu sempre recomendo, quando pega esses coletinhos, esses textos, segue um trecho só que nem está aqui, fecha os olhos e perceba o sentido espiritual que está aí. Então, a pessoa pode estar na maior dificuldade financeira. Isso é que eu escrevi no sentido financeiro. Foi aplicado nesse aspecto. Tá? Então, o que a pessoa achava antes? Que se ela tivesse a carteira bem cheia de dinheiro, e com as contas todas as pagas, ela estava suprida. Eu estou dizendo que o suprimento não tem nada a ver com isso. Com a carteira vazia ou com a carteira cheia, ela está auto-suprida. Só que se ela souber disso, nunca a carteira fica vazia. Ficou vazia porque não sabia disso. É o caso que eu estou dizendo, eu não conheci o princípio. Só existe uma ponte de suprimento. Uma. Ela flui de dentro de nós. Ela não vem de fora para nós. Então, o aluguel não é ponte de suprimento. O marido, a atenção, a poupança, o aluguel, nada disso é fonte de suprimento. E também, nada disso é fonte de despesa. O que é isso tudo aí? Isso aí, tudo, chama-se ilusão. Dois pontos. Conceito de atividade. É a mente sonhando com algo acontecendo, esquecida do que é algo que está ocorrendo ali. Então, eu coloquei aqui. Há um reino espiritual aqui. É evidente que a pessoa está desesperada de dinheiro, não está lembrando disso, né? Duvido que alguém chegue para mim e fale assim, eu conheci uma pessoa que eu falo em ponto para gastos, porque ela está lembrando que aqui era um reino espiritual. Ela está atrás da matéria para resolver o problema dela, lembrando isso aqui. E se a gente for putucar isso aqui na hora, vai ficar brava ainda, né? Olha lá. Paga você minha conta aqui, então. Entendeu? Esse tipo aí. Está completamente presa no conceito de atividade ali. Ela quer se livrar daquela despesa. Então, aqui está mandando parar reconhecer o quê? Há um reino espiritual aqui. Fecha os olhos e reconhece que existe aqui um reino espiritual. Este é um ponto a ser considerado em primeiro lugar. Por isso que Jesus falou em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e as demais coisas virão de a festa. A crença de que vivemos num mundo material, transitório, com início, mudança e limitação, é ilusória. A mente humana não vê este universo espiritual. Bom, se eu ouvisse, instantaneamente seriam anuladas todas as crenças erôneas a respeito da existência. Márcio, na hora que eu falei para você, não era esse folheto, não era só aquela que Jesus disse. Não, não, eu sei, irmão, eu vou chegar lá. Eu sei. Eu não falei para você, eu falei para você, pelo amor de Deus. Não, não, eu estou aproveitando. Falei só aquele pedacinho. Não, 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 não se preocupe com o que eu estou falando aqui, não. Nem eu estou só programando, não. Já está vendo programado, lê esse folheto aqui. Agora vem lá. Por que o intelecto cego à realidade divina, interpreta tudo à sua maneira? Crendo que o suprimento, por exemplo, pode aumentar ou diminuir. Quem acreditava aqui que o suprimento era eterno e mutável? Antes dessa conversa aqui. Vamos ver. Não, não. Todo mundo estava achando que ele realmente diminuiu, não é? É isso ou não? Agora, vamos supor que nós, só nesse aspecto aqui, a gente sai daqui hoje com a seguinte convicção. O nosso suprimento, ele é perfeito, permanente, eterno e mutável. Nunca mais, se a pessoa grudar, é preferível a pessoa pegar só um pouco do estudo, para pegar aquilo que é exercitado. Então, vem lá, a pessoa fala assim, subiu a poupança, o dólar caiu, não sei o que, lá a pessoa fala assim, eu estou fora disso aí. O meu suprimento é independente dessa atividade conceitual aí, ela é permanente. O que vai acontecer? Ela vai ter a estabilidade financeira, dentro de qualquer tipo de regime político, que seja quais foram os políticos que estiverem lá em cima. Não vai acontecer essa mesma constância se ele ficar envolvido com o que está acontecendo lá fora. Ele não percebe, ele não percebe isso. A pessoa, quando ele era... Tem um exemplo que eu estava falando, a pessoa estava lá, chegada de meio à televisão, de repente, animado, a mente dele está em harmonia e tudo mais, está esperando ver uma notícia boa lá. Não deveria estar, se tem uma notícia boa de lá. Ele deveria estar esperando a notícia boa de cá, de lá. Boa, ele deveria estar saindo da notícia boa daqui para lá. Ele está esperando de ir de lá para cá. O que ele fez? Ele deixou o antenão aberto a qualquer lixo. É que nem uma parabólica, sabe? E tem aqueles que ainda querem um monte de jornais, né? Para eles não tocam aquela parabólica universal, preparada para a vida. Depois ele fica valendo e fala assim, o mundo está difícil mesmo, o mundo está complicado. O mundo está complicado. Aí, depois, ele teve o estudo que fala assim, ó, Deus é a única coisa de suprimento. Está longe daquilo, para ele. Percebe que ele deixou o hipnotismo atuar, primeiro? Fez o, aquilo que eu sempre falo, né? Deixou as aves rodiárias lá e faz remínio. Depois vai querer tocar. Então, a parte toda, em primeiro lugar, o reino espiritual. Em primeiro lugar. Então, eu estou falando, quem nunca tinha ouvido essa conversa radical assim, a partir desse momento, esquecer as opiniões lá fora, vai dar trabalho no começo. Por isso que eu estava falando da parábola do cordeiro que se julgava, o leão que se julgava cordeiro. Como ele foi condicionado há muitos anos, vai ter o vai e bem mesmo. Mas, eu sempre falo que se vai e bem, é preferível que ficar flutuando entre o bem e o mal da crença. É preferível ficar flutuando, entre aspas, transitoriamente, entre o eu dentro de nós, dando as informações para o nosso mundo, como nós queremos que seja. Por exemplo, eu determino de manhã. Que se a minha natureza é divina, o meu dia tem que ser perfeito. É isso que é o poder que a gente colocou no Gênesis. Deus deu poder sobre todas as coisas do céu e da terra. Nós temos esse poder. Só que não exercemos. O que é o que é o que é o que é o que é?